O que é o Mococa? Nós viemos aqui inaugurar o ginásio, nós e Chitãozinho. Muito bom, hein? E para o Paraíso, há quanto tempo já está? Vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e cinco anos. E ficou muito bom também os DVDs de vocês, hein? Graças a Deus. Ficamos pro povo, né? Isso. Nem não é o gol pra gente, a gente faz pro povo. Tá certo. Muito bom, muito obrigado. Espero que tenha um bom sucesso aí agora aqui na Parecida. Obrigado, querido. Já vamos falar com o Paraíso também, o Palinha antes de começar o show, né? Dois, não. Paraíso. Levando esse som muito bacana, essa música sertaneja para todo o povo, né? Vocês hoje aqui na cidade de Monte Alto, mais precisamente, no distrito de Aparecida, né? Isso. E essa música raiz é importante, né? Porque arrasta o pessoal ainda, eles gostam muito da música sertaneja, né? Isso. A música sertaneja está no sangue da gente, né? E a gente fica feliz por estar participando sempre dessas festas. E fica muito agradecido pelo povo dar esse apoio pra gente. Só temos que agradecer. Espero que vocês tenham muito mais sucesso aí, viu? Obrigado. Dentro do estado, vamos curtir esse som aí de vocês aí. Obrigado. É uma música verdadeira, uma música raiz. Obrigado. E que a gente curte muito aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. 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 E aí